Fala galera, mais um vídeo do canal Matheus Máquinas e Motores Mostrar pra vocês e pessoal, um vídeo aí de alerta aí pra vocês Como eu já fiz alguns, estarei fazendo mais esse vídeo aqui Nós estamos aqui com dois tipos de roçadeira pessoal Aqui do meu lado, do meu lado esquerdo aqui Estamos com uma roçadeira Husqvarna 236 Essa é uma roçadeira original da Husqvarna Da melhor forma que vocês acham a pronúncia aí Essa aqui é uma roçadeira original e aqui chegou pra nós pessoal Uma roçadeira falsificada da Husqvarna Olha pra você ver a diferença se eu colocar ela Uma do lado da outra Essa tampa de partida pra você ver Estraga muito essas máquinas aqui Falsificada muito Baixa qualidade aí dessas tampas de partida A diferença da Husqvarna aí Que é a tampa de boa qualidade Então pra vocês verem pessoal, um vídeo de alerta aí Pra aqueles que estão querendo comprar uma roçadeira E as vezes acaba sendo enganado aí pelos pilantras que tem nas Na internet aí né Então pra vocês verem Aqui tem um adesivo aqui ó Da Husqvarna Um adesivo bem michuruca mesmo Bem porcaria Tá vendo E ali tem outro adesivo pessoal Olha pra você ver é um adesivo E aqui que tá escrito aqui ó lá Husqvarna profissional FR345 E ainda colocou FR FR é o roçadeiro costal Colocou 345 E ela é uma lateral Pra vocês verem que até Até nisso pessoal não tem noção Essa aqui nada mais É que essas roçadeiras Roçadeiras chinesas aí No mercado Entendeu Parece muito com uma roçadeira da Vulcan Vulcan Motor praticamente é o mesmo Então olha a diferença pessoal Toma cuidado aí Já vi máquina aí na OLX Aí no mercado livre Os caras venderam uma máquina dessa aí Por mil e quinhentos Dois mil Às vezes até o valor de uma nova De uma nova original Toma cuidado galera De vocês não serem enganados aí Pelas máquinas falsas no mercado aí Olha a diferença Comprar as coisas pela internet aí E acabar vindo uma dessa aí ó Tá vendo Essa é a original E essa é a falsificada Então pra você ver pessoal Tem bem diferença aí Olha aí ó A OSCORNA já é uma Cor de abóbora aqui Mais escuro né Aquele ali já É mais claro Tá vendo As peças Bem mais frágil Já pra você ver A tampa do filtro A original É a mais resistente Então é isso aí pessoal Mais um vídeo aí de Alerta pra vocês aí Tomar cuidado De não ser enganado Infelizmente no nosso país Tem muitas pessoas Querendo ganhar vantagem aí né Tirar vantagem aí Em cima do Do comerciante aí E acaba fazendo essa espilantragem aí Mas aí nosso canal já é um intuito pra isso também Pra tá ajudando vocês a não cair nesses golpes aí Então é isso galera Se tiver gostando do nosso canal Se inscreva no nosso canal Ativa o sininho Dá um like nesse vídeo Compartilha nas suas redes sociais Até o próximo vídeo galera Valeu